Existe algo que é preciso ter uma percepção. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, tem uma força e tem uma importância muito grande na democracia. O que a gente tem visto aqui, em muitos casos, é o deboche na Câmara Municipal. É o cara que luta para ser vereador, luta para ser deputado, aí quando chega lá no Congresso Nacional, fica debochando a política, fica debochando os companheiros. Eu não vi um que debocha dos companheiros na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal ou no Senado, para devolver o salário. Porque o senador ganha muito, o deputado ganha muito, o vereador ganha muito, mas quando está lá, bota o dinheiro no bolso. Quando está lá, fica debochando os companheiros. Gente, a Câmara é um lugar sério, onde discute os problemas da comunidade. Todos os problemas da comunidade é na Câmara, a Câmara fiscaliza, legisla. É essa a função da Câmara. E a gente vê cada vez mais em redes sociais vereador como esse aqui, ó, debochando. Mostra aqui o vereador aqui, ó, mostra o vereador. Mais propositura, passa a sessão para explicação pessoal. Convido o vereador escrito, José Heraldo. Presidente, vereadores e vereadoras, né? É pequeno, sai do celular, sai do celular, sai do celular. Vereador! Já saiu de ordem. Bora, vereador, nesse sentido. Me diga você, vereador. O vereador está analisado aí, rapaz. Só aí. Heraldo, Heraldo, vereador, Heraldo. Vamos conduzir. Vamos conduzir aqui. Me ajudem. Convido o vereador escrito, o sinal do Costa para o uso da palavra. Senhor presidente. Itabaianinha, Sergipe, vereador José Heraldo. Ele é conhecido na rede social. Ele começa a rir, começa a debochar e tal. E tem pessoas que se identificam, né? Se ele está lá, é porque tem uma parte da comunidade de Itabaianinha, lá no Sergipe, estado lá do Nordeste, que se identifica com esse tipo de situação. Então, ao invés de discutir os problemas importantes, é uma rua que precisa ser assaltada, é um porto de saúde que precisa funcionar, é um médico que precisa atender quem precisa. Aí fica isso aí, ó. E é o que dá ibope. Isso aí, em tese, ele vai se releger em tese. Então, gente, a Câmara é um lugar onde se discute os problemas do povo e da comunidade. Então, se discute os problemas, vai para a Câmara Municipal, e aí você transforma aquilo em requerimento, em indicação, em projeto de lei. É isso. A sua vida passa, você que está me acompanhando agora, na Câmara Municipal. Então, analise na hora de escolher os seus representantes, veja o que fez, o que faz, o que se propõe fazer, porque a casa é séria e precisa de seriedade.